Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e vou mostrar aqui para vocês um pouco mais das implementações que eu trago aqui para o projeto do desenvolvimento de aplicativos. Agora eu utilizo o WebView para poder estar desenvolvendo os aplicativos, já de um tempo que eu venho utilizando essa tecnologia e ela é muito melhor que todas as outras tecnologias que eu já trabalhei. Flutter, Ionic, até Android, Xeminin com C Sharp, temos aí também o React Native e o WebView foi assim, o que eu achei mais fácil e mais rápido para que você possa utilizar se o seu foco é desenvolver aplicativos e integrar esses aplicativos com sistemas web. E agora eu trago aqui para vocês, dentro dessa implementação, mais uma melhoria, que é uma coisa que eu desconhecia, mas que é feita pelo PWA, que é isso aqui. Você pode fazer uma instalação desse aplicativo diretamente pelo browser, você consegue instalar no seu telefone Android ou iOS diretamente pelo browser, sem ter que fazer nenhum tipo de compilação, sem ter que fazer a publicação, por exemplo, lá na Apple Store ou na Play Store, na Apple Store, por exemplo, é muito caro. Então, dependendo do aplicativo, o seu cliente não vai ficar querendo pagar ali R$600 anual para poder manter aquele aplicativo lá, não faz sentido. E quando o foco é você desenvolver um aplicativo que vai se integrar a um sistema web, como eu já mostrei nos outros treinamentos aqui do WebView, 90% do que você já desenvolveu para o web, você traz para cá. A única coisa que você tem que fazer é adaptar a um layout, a um template mobile, porque as formas que você vai listar, que você vai trabalhar aqui, os componentes são outros. Mas toda aquela estrutura você já traz. Então, quais são as melhorias que nós temos aqui? A instalação dele, já vou mostrar para vocês, está diretamente aqui pelo browser. Coisa simples, de 5 segundos você já instala o aplicativo. Aqui, melhorias na parte de segurança dele no geral, assim como eu tenho feito nos sistemas web. Como esse aplicativo, essa estrutura é um modelo base, a partir daqui você pode desenvolver qualquer outro aplicativo, ou pode integrar também com seus sistemas já existentes. Então, é interessante trazer aquelas mesmas melhorias de segurança para cá também, principalmente na parte de autenticação do aplicativo. Onde entra aqui a criptografia de senha com password hash, onde entram tokens de autenticação também. Então, tudo isso eu passo aqui dentro dessa implementação. Controle de tarefas, eu vou logar aqui para poder explicar um pouquinho melhor. Então, aqui eu coloquei a opção de tarefas, porque também já tinha dentro dos sistemas web essa opção, onde o usuário pode agendar uma tarefa, inclusive falar o horário que você quer que ele te alerte. Então, ele manda via WhatsApp esse alerta com tantos minutos ou tantas horas, ou naquele horário que você pré-definiu. Aí, aqui nós temos o filtro por datas, temos o filtro também por usuários, e temos o filtro também para ele poder mostrar as que estão pendentes hoje. Vou selecionar esse aqui que tem mais, as que estão pendentes no total. Então, são várias formas de filtro. E aqui ele consegue dar baixa nela, excluir, editar e fazer aquele mesmo CRUD que já existia dentro aqui da estrutura do sistema web. Então, se eu logar aqui com o sistema web, da onde eu estou pegando essa integração, ele também tem essas informações. Então, aqui no dia de hoje ele vai me mostrar quais são aquelas tarefas, e são as mesmas tarefas que nós encontramos aqui dentro do aplicativo para essa data. Vou até atualizar aqui novamente, porque ali eu já tinha feito filtro, está vendo? Então, é exatamente aquelas mesmas. Então, é trazer a gestão de tarefas que não tinha antes, eu trouxe para cá. A integração com a API do WhatsApp, que é executada aqui dentro do sistema, e você pode colocar em alguns momentos. Eu fiz, por exemplo, a recuperação de senha aqui. Na hora que nós fazemos a recuperação de senha, além dele mandar para o e-mail que é inserido, ele também manda para o WhatsApp. Porque, às vezes, se ele não quiser verificar o e-mail, ele recebe aquele link no WhatsApp e faz a recuperação de senha através dele mesmo. Então, fica um pouco mais prático, eu acabei até colocando isso no modelo web também. Achei que fica bom dessa forma. Novos campos de configurações, porque nós vamos ter aqui algumas configurações para fazer, e tinham essas configurações dentro do sistema web. Então, a parte, por exemplo, de integração com o WhatsApp, você vai utilizar o WhatsApp? Sim ou não? Qual é o token? Qual é a instância para poder ligar os seus disparos? Então, tudo isso aqui precisa ter dados para pagamento também, que eu havia colocado lá. Se nós formos utilizar aqui alguma API, alguma estrutura do tipo, é interessante também ter aqui. Alterar acessos, que são informações que nós temos aqui nos menus, onde o usuário pode cadastrar novos acessos para o sistema. Então, tem usuário que apaga isso aqui e atrapalha a gestão do sistema. Então, ali, quando você for entregar o aplicativo ou o sistema web para o cliente, é interessante estar desativada aquela opção. Então, são recursos que já existiam no projeto web, que eu trouxe também para cá, para dentro do projeto mobile. Isso aqui eu já falei e vamos à instalação. Então, eu vou pegar aqui meu celular e vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Aqui está compartilhado direto do meu telefone. Percebam que eu acessei o aplicativo através do Google Chrome. Se você estiver no Google Chrome, você vai ter que clicar nesses três pontinhos do lado e vai clicar nessa opção aqui de instalar o aplicativo. Mas, se bem que ele já está instalado. Deixa eu primeiro desinstalar ele. Pronto. Eu vou desinstalar o aplicativo. O mesmo procedimento como qualquer outro aplicativo. Só que eu estou fazendo a instalação dele. Lembrando que nos módulos anteriores, eu já ensino a instalar a partir das lojas. No caso ali da Play Store. Só que é muito mais burocrático. Você tem que gerar uma compilação através aqui do Android. Gerar a PK. Depois você tem que subir lá. Tem uma série de etapas que você tem que fazer. Agora, não tem nada disso. Você simplesmente vem aqui. Deixa eu voltar lá no Google Chrome. Então, pronto. Eu vou atualizar ele aqui. Vou atualizar. E aí, se ele não estiver instalado ainda no celular, quando você clicar aqui nessa opção, ele vai te dar a opção para poder fazer a instalação dele. Deixa eu verificar aqui. Adicionar a tela inicial. Não. Vou ter que fazer. Vou fazer aqui primeiro. Pronto. Vou deslogar. Porque ele já está com o cache ali instalado. Vou deslogar. E vamos fazer aqui. Estou pela opção do internet. Então, pela opção do internet, ele mostra essa setinha aqui do lado. Vai sair a mensagem aqui do WhatsApp. Ele vai mostrar essa setinha aqui. Eu cliquei nela. Ele já me dá a opção de instalar. Então, eu vou instalar ele. Isso pelo internet. E também mostra. Eu ensino aqui a fazer pelo iPhone. Pelo Safari. Pelo Safari é a mesma coisa. Você vai ter que adicionar ele lá também. E quando ele já está instalado, perceba que ele já mostra o ícone aqui. Então, quando é um WebView, ele já define isso. E o próprio navegador já mostra ali. Então, se eu voltar aqui, ele já está instalado lá. Pronto. E aí, eu consigo fazer o acesso. Vou até fazer aqui para vocês poderem ver. E logar. Perfeito. E aí, eu vou fazer toda a gestão dele. Eu já estou dentro do aplicativo. Está vendo? Então, eu já consigo trabalhar e manipular. E olha a velocidade. Nenhum outro aplicativo que você desenvolver e nenhuma outra estrutura, você vai ter essa velocidade que você tem no WebView. Não vai ter nem metade disso aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar ele. E quando eu abrir novamente o aplicativo, ele já cai naquela tela. Então, a mesma situação que já acontece, até esse splash você consegue mudar. Tudo isso ali você consegue alterar. Ele já cai lá. Então, se é durante o dia a dia que você precisa consultar informações e tudo, é muito mais fácil. Você não precisa ficar logando. Agora, pelo Google Chrome. Deixa eu desinstalar ele aqui novamente. Ou nem precisa, né? Porque aqui, no caso, como ele foi instalado por outro, ele não vai dar duplicidade. Embora, não tenha necessidade de você instalar por dois. Mas é porque, às vezes, se você não utilizar o internet, você utilizar só o Google Chrome, aí seria melhor você fazer por ele. Então, eu selecionei ele aqui novamente. E vou entrar aqui de novo. Eu vou fechar tudo. E já vou abrir novamente aqui. Vamos lá. No meu aqui, ele está mostrando assim, na verdade. Adicionar a tela inicial. É uma opção até que você vai encontrar parecida no Safari. Então, no meu Google Chrome, ele está assim. Aí, quando eu clico, ele pergunta se eu quero instalar o aplicativo. Vou fazer a instalação dele. E aqui, a mesma coisa. Ele vai instalar da mesma forma que ele estava fazendo a instalação lá no outro, que era o... Aqui, está vendo? Ele só colocou a cor do ícone ali dele diferente. Mas está instalado do mesmo jeito. Então, eu instalei dois. Eu vou apagar eles aqui, para deixar apenas um mesmo. Mas percebam que ele fica instalado. E é diretamente pelo web browser. No iPhone, vai ser dessa mesma forma. Você vai entrar no Safari e ele vai te mostrar a opção para você instalar o aplicativo. E você vai conseguir fazer a instalação também. Espero que eles não retirem essa possibilidade no iPhone. Até então, existe. Mas a Apple tem um custo muito alto para a publicação. Então, tem muitos desenvolvedores que estão saindo dessas outras formas. Híbridas, por exemplo, partindo para o WebView, só por conta desse recurso. Só que não é só esse recurso que é vantajoso em cima das outras. É muitas outras informações, conforme eu mostro para vocês dentro dos treinamentos. Mas essa aqui, realmente, ela ficou muito diferenciada. Porque, além de você não ter o custo para a publicação, ele consegue instalar dessa forma. É muito mais prático. Então, facilita muito a vida, tanto do desenvolvedor, quanto do seu cliente final. Tchau! Obrigado.